Fala pessoal, mais uma noite ao Vinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste sabadão e a torcida do Botafogo novamente vai lotar um setor visitante, não é o canal do Depp mas o Depp estará certamente no estádio Morumbi mas o Botafogo e o seu torcedor, que possuem uma média interessantíssima em relação ao público presente nos jogos fora do Nilton Santos, novamente lotará o seu setor aproximadamente 10% da capacidade geral do Morumbi então entre 5 mil e 3 mil pessoas não sabemos ao certo a quantidade de ingressos que foram colocadas à venda mas isso mostra que a torcida alvinegra chega junto, está ali apoiando porque é muito importante nessa hora final e nessa reta final do Campeonato Brasileiro todo mundo jogar junto e o Botafogo tem ali o apoio do seu torcedor a galera de São Paulo, tem muita gente que saiu do Rio e também foi para o estádio Paulista e eu tenho certeza que amanhã todos incentivarão juntos os botafoguenses que estarão dentro de campo é um jogo difícil, como a gente vem falando, São Paulo mesmo com a pressão que a sua torcida tem feito, amanhã promete alguns protestos mas é uma equipe que costuma ter bom retrospecto jogando em sua casa o importante amanhã é não perder o jogo o Botafogo somando pontos será importantíssimo na nossa busca por uma vaga na Copa Libertadores da América já que o São Paulo é um adversário direto e tem um jogo a menos uma derrota não seria o fim do mundo mas é uma derrota e não é bom perder um jogo ainda mais que na sequência nós seremos um outro adversário complicado que será a equipe do Internacional de Porto Alegre lembrando que o Botafogo tem a segunda melhor campanha como visitante na competição nacional e quem vai falar sobre isso agora é o técnico Luiz Castro explicando porque o Botafogo tem uma campanha tão boa fora de casa vejam aí para mim não há fora de casa nem em casa há um jogo de futebol em que as medidas estão regulamentadas pela FIFA e em que os campos apresentam essas dimensões e em que as equipas quando estão focadas como a nossa está focada jogam em qualquer estádio do mundo contra qualquer adversário do mundo e é fundamental é saber o seguinte é saber onde quer que esteja a bola saber o que fazer e eu acho que a equipa sabe o que fazer embora aqui e ali se percam um bocadinho mas rapidamente se sintoniza e seca a mim o Luiz Castro ele não gosta de falar ah minha campanha é boa, minha campanha é ruim minha campanha é boa, minha campanha é ruim fora de casa para ele pouco importa ele acha que nada muda jogando dentro e fora do estádio Newton Santos é aquele detalhe eu também acho que não tem muita diferença você tem ali a torcida favorável, a torcida contra mas se o time está bem ajustado você vai jogar tanto bem fora e dentro de casa é o caso do Palmeiras virtual campeão brasileiro que é a única equipe que tem uma campanha superior a do Botafogo jogando fora dos seus domínios e não é falar ah o estádio está cheio, estádio vazio não, o Allianz Parque está sempre cheio e o Palmeiras perdeu pontos dentro de casa o que não aconteceu fora dos seus domínios amanhã é uma partida importantíssima que o Botafogo tem que entrar ligado e o torcedor com certeza vai apoiar e vai continuar dando aquela força jogando no Newton Santos e jogando fora do Newton Santos aí nós teremos várias partidas fora de casa o Fluminense que será no estádio do Maracanã depois desse jogo contra o Inter será a próxima partida fora de casa nós vamos jogar depois contra a equipe do Atlético Mineiro lá no Morumbi e para fechar Mineirão, perdão e para fechar o Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada então nós faremos mais quatro jogos fora e quatro jogos em casa no Campeonato Brasileiro e o Botafogo consiga manter o seu bom aproveitamento fora de casa e que melhore seu aproveitamento como mandante na reta final do Campeonato Nacional porque será importantíssimo que a gente tenha ali uma boa pontuação nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro nós estamos fazendo na sequência duas partidas fora depois a gente vai fazer uma partida em casa uma partida fora e depois dois jogos consecutivos dentro do Newton Santos na realidade serão três jogos seguidos na cidade do Rio de Janeiro e será bom porque nós teremos aqueles jogos intercalados na semana no Botafogo enfrentar o Fluminense em um final de semana em um domingo depois no meio da outra semana o Bragantino no Newton Santos esse jogo e no final de semana Cuiabá no Newton Santos então uma semana que o Botafogo teria que viajar não vai viajar vai ficar na cidade do Rio de Janeiro e será importantíssimo para o nosso Botafogo e o diretor de futebol do Botafogo André Mazucco também lá na Botafogo TV mandou um recado para os torcedores que tem comparecido elogiou muito a torcida que tem feito aquela força fora dos seus domínios vejam aí passando para deixar um agradecimento especial nosso de todo o nosso grupo comissão técnica atletas pela torcida presente aqui em Florianópolis uma partida que era de extrema importância para os nossos planos e o torcedor de novo esteve presente lotou o seu espaço no estádio nos apoiou demais do início ao fim e a gente teve um bom resultado uma boa vitória que nos coloca aí dentro do cenário que nós estamos programando e isso é importante salientar que a presença do torcedor fora de casa está sendo uma constante nós temos uma campanha importante e isso com certeza tem muita influência do torcedor Botafogo que está espalhado pelo Brasil todo e está sempre nos apoiando sempre presente nos estádios então a gente faz um agradecimento especial esse apoio espero contar com essa torcida agora em São Paulo especial a torcida Sampa Fogo que está sempre presente sempre criando esse ambiente de fazer o Botafogo se sentir em casa e vamos ter um jogo importantíssimo no domingo para buscar mais uma vez a vitória deixe seu like inscreva-se e compartilhe esse vídeo em seus grupos whatsapp Jeffinho está suspenso com o terceiro cartão amarelo e não atuará contra a equipe do São Paulo amanhã no estádio Morumbi esse é o grande desfalque que o Botafogo tem um jogador que quebra linhas e seria muito importante na partida contra a equipe paulista quem deve jogar no seu lugar será Vitor Sá mas como o técnico Luiz Castro ele sempre surpreende em algumas escolhas a gente pode colocar até mesmo o Gustavo Sauer como uma possibilidade mas o Sauer não joga pelo lado esquerdo mas não sabemos de repente o Castro muda o Junior Santos de posição apesar dele vir jogando pelo lado direito e não fez uma boa partida contra a equipe do Havaí lá na ressacada às vezes o Castro pode colocar o Junior Santos pela esquerda o Vitor Sá pela direita pode colocar o Gustavo Sauer jogando por dentro não sabemos o técnico Luiz Castro ele não tem um padrão pré-determinado das escolhas que ele costuma fazer mas a tendência e a lógica é que o Vitor Sá que já fez partidas no lugar do próprio Jefinho ele esteja ali à disposição do técnico botafoguense quem deve voltar a ser relacionado para uma partida é Luiz Henrique que alguns jogos não tem ficado no banco de reservas perdeu o espaço mas com a ausência do Jefinho ele deve ser relacionado e ficar ali com uma opção no banco de reservas e dependendo das circunstâncias do jogo pode até mesmo entrar e que ele consiga fazer ali um bom jogo que esteja em melhor momento porque até agora não rendeu vestindo a camisa botafoguense desde que voltou para o time o São Paulo é muito forte pelas beiradas de campo então quem atuar tem que ajudar muito também no balanço defensivo você tem laterais que costumam ir muito à frente e você também tem ali os pontas que são bem serelepsos os jogadores que atuam pelas beiradas de campo vestindo a camisa do tricolor do Morumbi vamos ver mas façam as suas apostas quem vocês acham que o Castro irá escalar amanhã contra a equipe do São Paulo Sauer Luiz Henrique quem vocês acham que será o substituto do Jefinho na partida contra o São Paulo tamo juntos galera mais um Noite Ovinegra chega ao fim amanhã 5 da manhã giro de notícias com o nosso pré-jogo não teremos almoço com o TF volto ali às 18 horas com a nossa live pós-jogo se Deus quiser de uma grande vitória do Botafogo em cima do São Paulo valeu gente fogo neles pra cima deles fogão sempre fogão valeu fui